Bom dia a todos e a todas e sejam bem-vindos ao nosso espaço de debate a sexta-feira como é de hábito, se bem que tem sido as vezes, mas em questões da agenda do nosso coletor achamos que bem começarmos as 11 horas em função do ciclo de debate que nós abrimos desde o mês de maio estamos a falar sobre questões ligadas à ataquia talvez esse vai ser o último tema que trouxemos sobre as ataquias e alentamos o tema sobre o gradualismo funcionando na implementação das ataquias em Angola e assim convidamos o nosso rúspito Manoel Armando aqui quero que é conhecido o deputado-major que há essa carta das leis mas não está a título do deputado nem da bancada em que ele faz parte mas sim a título do cidadão o sentido de nos ajudar a perceber sobre o gradualismo funcionando e agradeço a presença de todos em particular o nosso preleitor por aceitar este desafio estar conosco para compartilhar aqui as suas ideias e os seus conceitos em relação a este tema em termos de metodologia o preleitor talvez vai ter 30 e 1 para fazer a sua explanação depois do tempo que estávamos tentávamos interagir com a plateia questões, contribuições e se calhar no fim tentávamos fechar o dia o chão aconteceu esteja a vontade bom dia a todos bom dia eu começo por agradecer o convite que foi feito pela FW não é África eu subi agora e é uma honra falar para esta plateia portanto, eu não trago conhecimentos acabados sobre o gradualismo funcional vou apresentar aqui a minha visão que acaba por ter respaldo da visão do partido que eu faço parte, a UNITA portanto, foi submetido o desafio falar do gradualismo funcional como sabem existe uma discussão entre o gradualismo uma pequena introdução o gradualismo geográfico e o funcional portanto, o executivo anular não defende o gradualismo geográfico o gradualismo geográfico é, portanto, a implementação das autarquias em alguns municípios não em todos portanto, vai ser feita a implementação paulatinamente já o gradualismo funcional é a implementação das autarquias ao nível dos 162 municípios com alguma diferença que nós vamos há um conjunto de problemas que assolam o país há anos pelo caráter disfuncional das estruturas que a compõem a centralização do Estado gerou diversos problemas ao nível do país portanto, nós precisamos começar agora a descentralização do Estado não a desconcentração mas a descentralização do Estado com a implementação das eleições autárquicas para minimizar os diversos problemas que assolam as nossas populações os vários projetos que visam o progresso das comunidades sucumbem ainda em esboço por falta de estratégias funcionais e vontade de quem governa portanto, estamos neste momento engajados na preparação da implementação do modelo da administração autárquica satisfeito com a aprovação da nova Constituição que manda realizar as eleições autárquicas encontram mecanismos para não serem do território nacional desta forma violando preceitos funcionales porque aquilo que a Constituição estabelece é efetivamente o gradualismo funcional se quem tiver a Constituição verificar no artigo 242 no seu número 2 vai verificar que a Constituição manda de uma forma de uma forma gradual de uma forma gradual passar a atribuir às competências ou seja, explico-me melhor realizamos eleições ao nível de 162 municípios e às competências que eram da administração do Estado portanto, vão ser atribuídas à autarquia gradualmente por exemplo no município de Belas o Estado controlava a administração tributária a saúde a educação se a autarquia não estiver em condições de ir buscar essas responsabilidades todas essas competências todas vai ser feita de uma forma gradual primeiro dão o setor da educação depois dão o setor da saúde depois dão as finanças enfim para não ser de uma vez portanto é a atribuição de competências que é feita gradualmente e não a realização ao nível dos municípios que é feita de uma forma gradual gradual portanto isso pode ser verificado nos artigos 22 artigo 242 da nossa Constituição o que nós pretendemos é que se implementem as autarquias fazendo jus à Constituição da República de Angola e aos demais documentos complementares neste âmbito o artigo 222 no seu número 2 consagra implicitamente um dos modos operantes no gradualismo funcional que passa pela solidariedade e cooperação entre as autarquias o artigo 242 do que me referi no seu número 1 considera que a institucionalização das autarquias obedece efetivamente ao gradualismo mas não identifica ao certo o modelo porém no seu número 2 atribui responsabilidades aos órgãos competentes do Estado a criação de leis e mecanismos para o estresse das comunidades inclusão e medir as assimetrias regionais desde que garantam a implementação das mesmas em todas as regiões do país umas atreladas as outras dentro dos limites geográficos do nível de proximidade dos objetivos sociais econômicos e culturais o gradualismo funcional além de ser o ideal à luz da constituição é também um modelo que contribuirá substancialmente no progresso das comunidades desde o setor social econômico político e cultural nós registramos um foco de imigração ao nível do casco urbano dos centros urbanos fruto do desenvolvimento que não está ao nível das localidades dos municípios vemos Luanda completamente abarrotada por quê? porque Luanda tem tudo em Luanda eu consigo ter um bom emprego em Luanda eu consigo ter portanto esta é a visão mas se nós levarmos o desenvolvimento ao nível dos municípios nós vamos reduzir as assimetrias regionais portanto o foco que se registra ao nível das cidades capitais não só do Luanda as cidades capitais vai reduzir significativamente e sobre este aspecto nós temos um princípio na UNITA que diz priorizar o campo para beneficiar a cidade o que é isso? priorizar o campo para beneficiar a cidade o cidadão que está no campo se tiver desenvolvimento no campo ele não tem absolutamente razão de vir para Luanda porque ele tem escola no campo ele tem hospital no campo ele tem lojas no campo a juventude tem emprego fruto do desenvolvimento que foi para os municípios os municípios portanto não terá razão absolutamente nenhuma de emigrar para as sedes capitais dali nós dizemos que o gradualismo funcional vai reduzir vários problemas que assolam as nossas populações o seguinte uma distração das regiões constituídas em uma autarquia a facilidade na captação de investimentos portanto realizando autarquias ao nível de todos os municípios nós teremos possibilidade de atrair investidores para desses municípios vai depender da capacidade de cada autarca desenvolver o seu município e atrair investidores ao nível dos seus municípios pode dar vantagem vai ser a facilidade do esclamento dos produtos agrícolas ainda em relação às assimetrias regionais é um dos piores problemas que atravessamos desde o alcance da independência a proposta da UNITA é um dos caminhos senão o mais viável para minimizar o mesmo ora vejamos administratores agora vejamos hoje os governadores nomeiam administradores municipais e esses administradores propõem um orçamento este orçamento passa pela estrutura central a estrutura central é que o aprova é que monitora a sua execução e nem sempre este dinheiro quer que o administrador municipal pede a estrutura central é destabilizada e já com a institucionalização das autarquias o autarca antes de fazer o orçamento vai ouvir o cidadão quais são as suas preocupações em função disso vai fazer o orçamento e vai conseguir cabalmente satisfazer as necessidades aqui registra-se um problema que tem-se levantado ao nível disso é que os municípios que não tiverem capacidade de arrecadar receitas portanto não vão desenvolver ao mesmo tempo mas há um fundo em croninha que se chama de fundo diferencial o bailundo ao se transformar numa autarquia não deixa de ser parte do território da Angola ele continua a ser parte do território da Angola logo os cidadãos do bailundo têm direito de desufruir do orçamento geral de estado da iraceia das credências do petróleo e o transforma com o estado ao nível central e contra para angariar fundos aquele município que não tiver capacidade de angariar fundos vai buscar o diferencial no orçamento geral de estado para a satisfação das necessidades dessas populações este problema portanto não se coloca porque ao realizar eleições autárquicas não se está a desanexar o município de Angola Angola continuará a ser um estado unitário portanto os municípios que não têm capacidade de gerar receitas eles vão buscar o orçamento geral de estado então na nossa maneira de ver é um falso problema outro problema que se minimiza com a institucionalização ao nível de todos os países das autarquias é a corrupção como sabem a institucionalização das autarquias vai trazer para Angola uma nova elite política e uma nova elite econômica ao nível dos municípios porque se as eleições forem efetivamente transparentes há possibilidade de partidos políticos concorrem na oposição cidadãos um conjunto de 50 cidadãos também concorrendo há uma elite que governou o país desde 1975 até a data atual que vai se retirando e vai surgindo uma nova elite uma nova filosofia de fazer de gestão da coisa pública vai se esbatendo a questão da lei da corrupção porque quem vem assume o poder pela primeira vez ao nível do município certeza absoluta que vai se distanciar das práticas anteriores porque vai querer efetivamente o segundo mandato vai querer fazer pelo menos dois ou três mandatos precisa gerir os recursos do município com maior transparência possível então nós vamos começar a registrar a redução da corrupção ao nível local pelo menos lá onde conseguirmos fazer a alteração da elite que governa esse programa começa a ser minimizado hoje aprendiz que os municípios não tem quadros os municípios não tem capacidade na sua totalidade de ser autarquia por falta de quadros por falta de estruturas mas é um modelo centralizado que enfraqueceu mesmo os municípios portanto precisamos evoluir se é o que enfraqueceu o Estado precisamos experimentar uma nova forma uma nova filosofia de governação e na nossa maneira a nova filosofia de governação é a descentralização do poder ao nível local se o Estado centralizado falhou então vamos experimentar a descentralização do Estado para a mínima várias sobras que diziam a vida faz-se nos municípios se é verdade que a vida faz-se nos municípios então por que não realizar de uma forma geral as autarquias ao nível de todo o país portanto de uma forma sintetizada nós compreendemos que as eleições autárquicas implementando-as ao nível de todo o país elas visam fundamentalmente duas vertentes o empoderamento das famílias ao nível dos municípios e a devolução do cidadão participar na vida pública que é a democracia participativa e sobre esses dois aspectos vou desenvolver primeiro a questão do empoderamento os países africanos na sua maioria desde a sua independência a elite tornou-se rica mas as populações são pobres porque porque o modelo falhou um pequeno punhado de cidadãos acaparou-se das riquezas e a maioria continua sofrendo com a implementação das autarquias há possibilidade de vários projetos serem desenvolvidos ao nível local para empoderar as famílias por intermédio de cooperativas agrícolas cooperativas pesqueiras enfim só o empoderamento das famílias devolve a liberdade de consciência e sua liberdade de consciência pode efetivamente lançar Angola para o progresso porque lá onde o indivíduo não é livre do pensamento porque é pobre porque quem é pobre normalmente não pensa pela sua cabeça porque tem medo de ser demitido porque nesta sala pode existir alguém que é do Comitê Central e deu emprego portanto se ele dizer aquilo que pensa e a seguinte pode perder o pau você consegue bater isso empoderando as famílias porque um indivíduo que é independente do ponto de vista econômico ele faz efetivamente aquilo que pensa e aquilo que é correto mas lá onde a pobreza extrema nem sempre as pessoas fazem aquilo que eles têm a crescer nós temos um modelo quando falar da democracia participativa nós temos hoje com a eleição dos deputados nós temos somente a democracia representativa porque o deputado representa purificamente o cidadão já com a implementação das eleições autárquicas ao nível de todo o país isso sinaliza nós passaremos a ter então a democracia participativa o cidadão participa de uma forma direta da gestão da coisa pública ao nível do município portanto o cidadão vai ter com a autárquica e o autárquica deve explicação ao cidadão não se pode fazer absolutamente nada ao nível do município sem antes ouvir as populações é assim que antes de se elaborar o orçamento antes de se elaborar as políticas públicas ao nível do município devem escondar as comunidades portanto em relação a esse aspecto eu trago eu considero estas duas vertentes como as grandes vantagens para a implementação e o modo geral das autarquias e a democracia participativa e a vertente econômica que é o empoderamento das famílias nós vamos começar a registrar ao nível do nosso país nós vamos começar a registrar ao nível do nosso país o crescimento exponencial da nossa economia nós temos hoje uma classe média sem consistência nenhuma sem base absolutamente nenhuma é assim que na primeira crise econômica ou segunda sei lá quantas crises já tivemos mas essa deve ser a pior crise que nós temos o país entrou em bancarrota porque o país não tem uma classe média consistente a classe média consistente que tem que surgir ao nível dos municípios as grandes fazendas as preparativas as preparativas as preparativas pesqueiras enfim as preparativas que se dedicam à exploração de diamantes por do estado de rua estes é que tornam-se o sustentáculo da economia do país mas então a questão que se coloca como é que você quer desenvolver 35 municípios e vais deixar o resto da maioria dos municípios para 15 anos depois se o artigo 23 da nossa constituição estabelece o princípio da qual é o princípio que o artigo 23 estabelece na nossa constituição o princípio da igualdade todos nós somos iguais perante a constituição e a lei então como é que se todos somos iguais perante a constituição e a lei se é verdade que as autarquias vêm para esbater diversos problemas que assolam as nossas populações porque tem que ser só para 30 ou 40 municípios e o resto fica para depois não faz sentido absolutamente nenhum podemos ser discutido lá onde não há possibilidade dos municípios transformarem a autarquia por diferentes dificuldades que existem então temos que rever o conceito de município é porque lá onde não há condições de ser autarquia o município não está em condição de ser autarquia é porque este município não tem condições técnicas para ser município não é assim então vamos rever o conceito do município e se for possível vamos retirar a categoria deste município não é assim passa a comuna passa a distrito mas realizamos a lei uma pessoa autárquica ao nível de todo o país para minimizar os diversos problemas que assoram as nossas populações é verdade que com a implementação geral das autarquias nem todos os municípios vão desenvolver ao mesmo tempo não não vão desenvolver ao mesmo tempo isso é como ter cinco filhos e três terem sucesso dois não terem sucesso vai acontecer também com a implementação das autarquias vamos ter municípios a crescer mais e municípios a crescer menos dependendo da capacidade de cada presidente da Câmara Municipal mas lá onde não estiver a crescer dividamente temos a possibilidade depois daqui de cinco anos alterar por outro presidente que vai lançar o município para a linha do progresso mas não descuremos a possibilidade da realização das eleições autárquicas ao nível de todo o país como nota final estou a seguir defendendo eu sou daqueles que defendem e esta opinião é própria minha pessoal assuma publicamente se não temos condições de realizar eleições autárquicas agora em 2020 então não realizemos porque não precisamos realizar eleições autárquicas para dar a entender ao mundo que Angola já realiza eleições autárquicas nós não precisamos realizar eleições autárquicas para a legitimação da elite ao nível local vamos realizar eleições autárquicas sim mas na base do interesse do cidadão vamos realizar eleições autárquicas sim mas na base da satisfação das necessidades básicas do cidadão agora se a perspectiva for para a preservação do poder de quem o detém e de quem não o tem na perspectiva de o ter então não interessa porque estamos na disputa do poder não estamos na disputa da resolução dos problemas de cidadão comum e na minha maneira de ver é o que mais sofre com essas lutas então realizar eleições autárquicas mas realizemos dentro dos parâmetros constitucionais e aceitáveis ao nível universal não com manobras porque o que se verifica ao nível da Angola infelizmente tudo o que é eleição é simplesmente para a legitimação do poder porque não se disputa o poder de igual para igual você participa porque tem que legitimar aquele que já tem o poder desde a independência para continuar para o ocidente ver que em Angola realiza as eleições não precisamos voltar a fazer isso para as eleições ao nível das eleições autárquicas ao nível local e queremos as eleições autárquicas como a oportunidade que nós temos de corrigir o mal que nós cometemos em 1935 que foi a falta do empoderamento das populações que continuam a sentir hoje a exclusão parecem ser parte parecem ser parte excluída deste país e eu costumo dizer que Angola é daqueles países que orgulha simplesmente a elite não orgulha as suas populações então encontramos uma forma de orgulhar do primeiro cidadão até o último cidadão portanto é o que eu tinha para apresentar muito obrigado ok uma salva a palavra a palavra para a plateia para interagirmos que gostaria que quem tomasse a palavra pudesse falar o nome e a instituição que ela representa para melhor nos entendermos e nos conhecemos quem tiver a palavra quem tiver alguma palavra para uma conta uma permissão então o tempo é todo nosso por favor e aí o 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 a estratégia do Brasil de tráfico. Nos últimos dois meses, temos tido aqui reflexões sobre o tema e tem sido mais na fila do Brasil de algo do tráfico. Também analisamos mais as leis que são em discussão que foram a um pouco. A minha questão é assim, conhecendo o país, como conhecemos, e agora a minha conheça, cada um, 40, 45, 40 anos, 42 anos. Esta questão que nós estamos aqui a discutir o espiritualismo, sobretudo o tutorial, que o executivo defende, que vai levar à discussão provavelmente no próximo dia da Associação Nacional. E aquilo que eu tenho que acompanhar, e aliás acompanhamos a semana passada, a questão do 23 de março, não com senso mais, vai ser apropriado nacional. E conhecendo o Parlamento, a maioria que tem, eu penso que essa questão do pluralismo apropriado, vai vincar, inclusive vai vincar. o relator palavra que defende, que se fizermos ao longo das eleições autárquicas, em 2020, só para o inglês ver, não faz sentido. Se calhar, se defendermos essa tese, talvez venha a vincar. porque eu, eu sinceramente, conhecendo o Parlamento que nós conhecemos, esse pluralismo, tal como está a ser definido, vai vincar, não quero ser pessimista, mas vai vincar. E se nós, agora, nos apropriarmos no início, dizer, ok, vamos defender, da cidadania, mas que seja sequencial. Fizemos em 2020. Vinte. Almoço por si. Em 2020. Esta lógica é que o executivo defende. Mas essa lógica vai continuar, exclui parte dos anglanos e vai abudizar as assimetrias regionais. Então, mas, você atingiu a independência do país num só dia, o Burdá. Quando os portugueses foram se embora, eles deram a independência num só dia. Não estavam preparados. Eram jovens que estavam a vir de uma guerrilha, tanto derrubaram o colonialismo português, e disseram, estamos prontos. E alguém teve que ceder o poder. Por quê? Porque eram os legítimos representantes do povo popular. Com a implementação das eleições autêntricas, na minha maneira de ver, também, não depende muito da vontade de quem ainda tem o poder. Porque nós vamos para uma nova eleição que vai editar um novo paradigma para Angola. Se é uma nova eleição que vai editar um novo paradigma para Angola, então vamos ouvir as populações. Qual é o sentimento? Geral. Hoje o sentimento geral é todos nós acompanhamos as consultações que o senhor ministro fez. e o senhor ministro tem um relatório, ele sabe, que é o nível deste país que ele andou afora. E disseram-lhe para realizar o nível de todo o país. A igreja católica pronunciou-se, os toquistas pronunciaram-se, os acadêmicos pronunciaram-se. Então, você vai armar contra a maré. Qual é o interesse? Por que não realizar? Por que 30? Por que não 162? A lógica é da preservação do poder. É só esta. Por que é fácil selecionar 35 municípios e eu ganhar 31, por exemplo? Eles ficam com 4. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu vou só terminar. Sempre foi assim. Portanto, eu fico com 31, eles ficam com 4. E vai, vai, os 4 menos importantes. Depois, se te der 4, atenção, porque as eleições em Angola nunca foram livres. Também é outro problema que temos que repartir. Na minha maneira de ver, estamos só a autarquia, a autarquia a realizar, sim. Mas temos que rever a Comissão Nacional Eleitoral. Temos que ver o sistema judicial. Quem é o presidente do tribunal constitucional? É esfácula. Quem é o presidente da SEMI? É esfácula. É do partido que sustenta o poder. Também temos que rever isso. Se quisermos, de facto, eleições justas, livres e credivas em Angola, temos que rever muita coisa. Ao fim e ao cabo, o gradualismo é o mínimo que estamos a discutir hoje. o problema de fundo é a despartidarização do Estado. Porque estes problemas todos é onde é que eu vou pôr esta gente toda do partido que andou nas administrações municipais? Para onde é que vão agora? Onde é que eu vou acomodar essa gente toda? Já realizando gradualmente, ele vai controlando 35, ganha os 35, aos 31, ganha ou... Legitima-se, né? Você vai participar simplesmente para legitimá-lo. Depois realiza mais 20, as condições estão criadas, portanto, desenvolveu um bocado ao nível do município, legitima, mas por aí. Então tem o controle total dos municípios. Não perde o controle ao nível da base, do poder ao nível da base, ao nível local. Vai continuar a controlar o poder. Isso retarda o desenvolvimento da Angola. Deve ser preocupação de qualquer cidadão honesto, comprometido com esta Angola e com as suas populações para travar isso. Por isso é que eu assumo, publicamente, que se não temos condições de realizar agora, não realizemos. Por que é que vamos realizar só para o inglês ver? Só porque o presidente João Aloranço disse, não, eu no meu mandato vou realizar eleições ao tarde. Mas ok, realiza sem manobras, né? Vamos passar a palavra assim um pouco, se tiver depois do senhor Ana. Eu quero aproveitar e confrontar o meu pensamento como acadêmico, como político. Eu quando comecei a ouvir essa questão da discussão do gradualismo funcional, do terreno final, o deputado disse muito bem, se a Constituição fala em gradualismo funcional nas altas políticas, onde é que começou? Onde é que saiu essa expressão de gradualismo territorial? Por que que vem? Por que que os políticos, os partidos, a discussão não começou se queremos gradualismo ou não queremos gradualismo nas altas políticas, em vez de introduzir o termo territorial? o modelo funcional que se defende e que a Constituição prefere, a sua operacionalização, ela terá necessariamente que acoplar a componente ou a variável espaço. todas as ações que vai se fazer de forma generalizada ou lenta vai ser feita num espaço, num território. Então, eu não consigo perceber o porquê que é gradualismo territorial. Porque, se for no pensamento que defende do modelo funcional, significa que há município, há territórios que, num primeiro momento, têm essas condições ou vão ser transferidas às competências, determinadas funções e há municípios que não vão receber. Na América, é um slogan que os partidos, que os políticos estão a lançar e, provavelmente, estão a nos distrair a nós como cidadãos. Porque, no processo das autarquias, deveriam existir elementos principais para a discussão e não tanto essa questão do gradualismo. Nós deveríamos estar aqui a discutir quais são os critérios por exemplo. Para podermos dizer que vamos avançar aqui e que essas funções podem ser transferidas para o nível mais baixo ou não. De imediato ou não. Então, para mim, peço que a discussão poderia ser essa. Agora, eu quero compreender da sua parte como político como é que vocês estão a levantar disso. Muito obrigado. Bem, então penso que o é que a questão do circuito que não só poderia uma... Se posso, porque eu preciso sair agora. A minha questão, e muito obrigado, senhor deputado, para a apresentação, mas o senhor fez uma referência da despartilização do Estado. Eu não sei se você ou o seu partido, qual é a opinião de uma nova estrutura das eleições municipais onde os partidos não são incluídos. Em vários países no mundo, eleições no nível dos municípios não têm realmente a interferência dos partidos. São, de facto, eleições dos verdadeiros líderes legítimos locais que são eleitos. Angola tem esta posição ao longo dos últimos dez anos da criação dos fóruns municipais onde a sociedade civil está realmente a fazer uma ligação de direitos com as administrações locais. O programa do Fundo de Apoio Social e outros papais, etc., montaram fóruns municipais em várias províncias. e não sei se o seu partido tem uma ou o próprio senhor tem uma opinião sobre a possibilidade do modelo das eleições municipais autárquicas onde os partidos não montaram listas, onde são realmente eleições sem alianças dos partidos. Muito obrigado. Eu, quando me refiro à despartidização do Estado, refiro-me às estruturas centrais do Estado. Eu entendi isso, mas eu quero referir para eleições. Eu vou chegar lá. à instituição e à lei. Portanto, não é o facto do seu partidário que me impossibilite de concorrer a um município, por exemplo, ao poder ao nível do município, ao poder autar. O que eu penso que é positivo em relação a isso, e ali felicitar esta proposta que foi apresentada, é a inclusão que também minimiza diversos problemas que assolam os países africanos, maioritariamente. Mas eu penso que a Angola ainda não está preparada para isso. Não está preparada para isso. Até porque as eleições autárquicas, os partidos a apresentarem uma lista, não vão partidarizar, pelo contrário. O cidadão chega aí, exerce o mandato em nome do povo. Agora, a despartidarização que nós precisamos, que é fundamental, é daquelas instituições que deviam ser neutras, à luz da própria Constituição, que estabelece o princípio da separação e interdependência de funções. O artigo 105, número 2, estamos a falar do poder judicial, poder legislativo e o executivo. Nós temos que ser fórum nas eleições colistas. Não, não, não. Não se concorra para a justiça. Por exemplo, o partido não apresenta. Não é eleição para o juiz ao nível dos partidos políticos. O que eu me refiro é que nós, depois de alcançarmos a independência, em 1975, existe um partido que assumiu o poder e o que figurou em Angola até 1992 é um partido-estado. E só um partido é que controlava o estado todo. Os juízes eram do comitê central, os deputados eram do comitê central, a polícia de comitê. Então, as forças armadas, as forças armadas, que eram apelais na altura, tens um país completamente partidarizado. Para evoluíres para a democracia real, precisas despartidarizar as instituições. Precisas despartidarizar fundamentalmente o poder judicial. Precisas despartidarizar a polícia nacional. Precisas despartidarizar as forças armadas. precisas despartidarizar a comissão nacional eleitoral, que também está partidarizada. Isto abre a perspectiva e eu estou a defender isso. Porque hoje quem sai bem pelado consegue realizar eleições livres, justas e transparentes. Tens a transição política no país e a transição política no país gera desenvolvimento. Nós vamos ter políticos partidários que vão para as eleições fazendo um contrato de compromisso com o cidadão. O programa eleitoral é um contrato. Você vota para mim durante os cinco anos eu vou dar 500 mil empregos. Ele tem cinco anos para cumprir isso. Se ele não cumprir, tendo um Estado despartidarizado, ele na próxima eleição é penalizado. Mas tendo um Estado partidarizado, ele controla tudo. Portanto, consegue forjar o registro eleitoral, como aconteceu, consegue manipular o Tribunal Constitucional, porque depois os partidos vão se queixar no Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional vai dizer quem procedente a queixa. Por quê? Porque o NEM é do Comitê Central, veio do Partido Único, precisa despartidarizar. Mas a despartidarização não é para beneficiar os partidos políticos, ou o Partido A, ou o Partido B, mas é para beneficiar Angola. Vai surgir um partido hoje, por exemplo, vai surgir um partido que pode vencer as eleições, passando partidos que surgiram em 65, em 74, em 55, mas porque ele apresenta uma nata de intelectuais comprometidos e capazes de retirar o país do emarasmo em que se encontra, mas só tendo um sistema político favorável, que proporciona a democracia e a competitividade de igual para igual. a comunicação social é partidarizada, precisamos despartidarizar. Então, como é que um partido tem uma hora de tempo de antena e os outros têm 10 minutos ou 5 minutos? Como é que você ganha a eleição assim? Não é possível, como é que você, quem era ontem, porta-voz da CNE, que é um órgão independente, vai para o poder judicial hoje? Quer dizer, há aqui uma miscelânea que nós precisamos corrigir esses males todos para avançar Angola para a linha do progresso, porque sem a correção desses males todos, nós não vamos efetivamente conseguir minimizar diversos problemas que existem no nosso país. Agora, em relação à questão que o colocou, em relação à questão que o colocou sobre o gradualismo funcional e o gradualismo geográfico, o gradualismo funcional está tipificado na Constituição, no número 2, artigo 42, noção número 2, que nós vamos paulatinamente passar as competências da administração que vigorou para o poder local. Não está preparado ainda para passar o setor da educação ao presidente da Câmara Municipal, ele tem seis meses, tem um ano para preparar todo o dossiê e depois entregar. Isso é mínimo. Isso é mínimo. Mas a eleição realizou-se ao nível de todo o território nacional. Vai-se fazer em seis, um, dois anos. É mínimo. Já é difícil não realizar as eleições ao nível de todo o território nacional durante 15 anos, por exemplo. Vai realizar em 50 municípios, depois vai realizar em mais 20, depois... Eu penso que isso não ajuda absolutamente em nada. Agora, é o que eu digo também, a questão do gradualismo geográfico, o gradualismo funcional, é um problema meramente político, não é um problema jurídico. É um problema político, porque a Constituição já estabelece as balizas. Quem quer alterar ou violar a Constituição, ele sabe porquê? Não é no interesse das populações, tampouco no respeito à Constituição, mas é simplesmente na base do interesse político. Na minha maneira de ver, só a própria política em si pode resolver este problema. Porque não encontra sustentação, não tem sustentação legal ao nível da própria Constituição. Portanto, só a própria, só os políticos podem resolver este problema. Doutor, para mim, a transferência de competência do nível central para o grupo municipal é um aspecto fundamental das autarquias, não pode ser o mínimo. O mínimo, penso que são as eleições, porque as autarquias não podem justificar só eleições. Eleições é o mínimo, eleger alguém. Agora, as autarquias só são autarquias se há uma efetiva descentralização, há uma efetiva transferência de poder do nível central para baixo. Agora, quando me consideras só uma autarquia porque fiz eleições, mas não me transferiu as competências do setor da educação, não me transferiu as competências da saúde, as competências de gerir os recursos, eu não posso ser autarquia só porque fiz eleições. Então, por isso que eu estava dizendo, que você pode operacionalizar um modelo funcional na mesma, vai afetar alguns territórios, uns vão ser efetivamente autarcas e outros não. Então, o gradualismo territorial é uma falácia política, partidária, porque vai existir sempre. Vai existir sempre. Aqui é, vamos respeitar o que diz a Constituição, que é gradualismo funcional, ou vamos discutir a ratificação da Constituição, que vamos fazer a autarquia sem hidratura de dois votos. A discussão deveria ser esta. Não, eu penso que tudo depende da vontade política e depende do interesse nacional. As eleições autárquicas devem ser realizadas na base do interesse nacional. Não devem ser realizadas, com o que diz que eu preciso reter, na base do interesse partidário. Tampouco do meu partido, nem do partido do João. Deve ser na base do interesse nacional. se a base for o interesse nacional e a satisfação das necessidades básicas das nossas populações, então vamos encontrar um melhor caminho. E eu penso que o melhor caminho é realizarmos ao nível de todo o país. Este é o melhor caminho. Agora, podemos eventualmente discutir aqueles municípios que também houve precipitação em evoluir a município, portanto, não têm condição de ser município, deviam ser adestritos ou comunas e evoluímos para município. Podemos é discutir isso, podemos é rever o critério de como é que se passa, como é que se pode se transformar um território em município, por exemplo. Qual é o critério? Se esse município se transformou, evoluímos a categoria de município e não respeitou o critério, então, baixamos, passa a comuna, passa a distrito. Isso podemos discutir, é normal. agora, realizar em 30 municípios, por quê? Se dos 162 municípios funcionam administrações municipais, tem lá o representante do presidente da República, tem orçamento próprio, portanto, Angola tem 162 municípios e elas todas funcionam, pelo que eu sei, bom, não funciona, tem funcionários, estão lá para gerir a vida das comunidades. Então, não tem condições de ser autarquia, por quê? Se é verdade, como dizem, que a vida faz-se no município, eu estou plenamente de acordo, a vida, de fato, faz-se nos municípios. Os municípios são o pilar de um país, de uma economia e uma sociedade é o município. E se é verdade isso, então, priorizamos ao nível de todo o país. Por quê? Mais do que uma simples das eleições é que o cidadão vai participar diretamente da gestão dos problemas do município. É que você vai evoluir da democracia representativa e não vai-se para a democracia participativa. Eu penso que é uma grande evolução. O cidadão vai ter voz ao nível do município. Este deve ser o elemento básico e deve ser o sentimento que deve anortear os políticos para a realização de todos os municípios. que podemos passar para o colega. Mas antes eu queria, se me permite, como moderador, eu queria rematar a questão do senhor que trouxe. Eu não sei se vi bem as propostas, se percebi bem. em relação as datas para atribuir as competências e em relação aos times para a segunda eleição, da segunda fase, acho que aí há uma maior disparidade. É mais fácil funcionar, o que vai acontecer em todas, e os times para atribuir as competências podem ser de seis meses, podem ser de um ano do que geográfico em que para o outro município que tem esse direito de realizar a invenção vai ser de cinco ou dez anos. Também podemos justificar nesse sentido. Mas eu vou passar a palavra ao colega. A minha inquietação é eu queria saber se os que vão representar os cidadãos do município serão somente as pessoas que vão candidatar se fazem parte do Estado ou não. Fazem parte do governo vão ter direito de se candidatar só? Não, porque a realização das eleições autárquicas abre a perspectiva de um conjunto de cinquenta cidadãos apresentarem a sua candidatura partidos políticos apresentarem a sua candidatura. No tribunal constitucional. é o ideal que está na lei, não é? Não, a proposta é essa, mas parece... Não, o cidadão tem que ser elegível, apresenta-se uma lista, vai se aferir se são todos elegíveis ou não, mas também em cinquenta cidadãos pode haver dois ou três que não são elegíveis e substituir-se automaticamente. Isso acontece, naturalmente. Mas agora, o que é certo e eu considero que estou a sinalizar constantemente é o fato da proposta apresentada pelo Executivo abrir a possibilidade de cidadãos sem partidos políticos apresentarem a sua candidatura. Penso que é bom, ajuda, porque nem todo do cidadão se reverem os partidos políticos. Há aqueles cidadãos que são partidários, mas eles têm que ter o direito de exercer um cargo público também, de votar e se fazer eleger. Isso, ao nível local, deve evoluir também ao nível central, ao nível da Assembleia, ao nível da presença da República, como tivemos na Constituição que vigorou até 2008, até 2010. e 10, e 9, e 9. Portanto, é evolução. As ações não serão obrigadas a militarem partidos políticos. Isso lança o país na linha do progresso, é visão dos partidos políticos, é visão da sociedade civil e o país avança. Há municípios que quem está a dirigir é a sociedade civil, há município que é o partido A, outro município que é o partido B e há competitividade. Todos querem o segundo mandato, então estão a evolução do município. E essa é a perspectiva mesmo de haver eleições. É para em 5 anos cumprirmos com aquilo que nos comprometemos. Agora, o que acontece é o que a gente promete. Depois de 5 anos não se faz balanço. Eu estou na Assembleia, eu sou novo, sou caloiro na Assembleia, mas sabem, nós aprovamos o orçamento, o normal, e é o que nos disseram, que era o que eu vou perguntar isso no dia, é que trimestralmente o ministro tinha que vir para a Assembleia para prestar contas. Até hoje nunca prestou contas. Porque quem aprova o orçamento é a Assembleia. Quem deve fiscalizar a execução orçamentar é a Assembleia. Mas a Assembleia não fiscaliza a execução orçamental. é um paradoxo. Tudo está errado. E isso só acontece porque nós temos um Estado completamente partidarizado. Se nós tivéssemos um Estado despartidarizado, o Tribunal, quando se faz uma carta ao Tribunal Constitucional, para a clarificação da fiscalização ou interpelação dos ministros ou não, eles deviam ter dito que sim, o ministro deve ser interpelado. O Presidente da República deve ser interpelado também. porque ele é o titular do Poder Executivo e que faz a gestão dos nossos dinheiros. Se alguma coisa não vai bem, a Assembleia deve interpelar o Presidente da República. E o Presidente da República deve se explicar diante da Assembleia. Porque a Assembleia é que representa politicamente o cidadão. A Assembleia é que aprova o orçamento. Há muita coisa que só vai efetivamente entrarmos nos carris se nós conseguirmos despartidarizar efetivamente o Estado. Estrela, que nós não estamos lendo aqui, por favor. Sim, muito bom dia. sou o Pedro Francisco e venho de Viana. Bem, o São Deputado acabou de dizer que as autarquias devem se constituir num interesse maior das populações e não na luta pelo poder. Mas eu acho que a luta pelo poder também está incluso nisso. quem está a governar quer manter o controle do poder. Quem não tem o poder também quer ter acesso a essa questão do gradualismo territorial e gradualismo funcional porque todos estão a lutar pelo poder. E eu prestei muita atenção na ideia do senhor Allan que é retirar o partido das eleições autárquicas. Bem, eu sou de um partido político, claro, mas... Mas vocês mesmo? Não, não sou. Sim. Não, não sou esse, eu sou um exemplo. Sou de um partido político, mas ao concorrer para as eleições autárquicas, eu concorro como cidadão, sem fazer parte da lista do partido. sem o vínculo partidário. Exatamente. Eu penso que se os senhores deputados se trouxessem esse debate, eu creio que haveria... Ou seja, poderíamos minimizar esse problema do gradismo funcionário territorial, porque todos estão a lutar pelo poder. Agora, se os partidos fossem excluídos dessa discussão e fossem somente os cidadãos, quer dizer, sou partidário, mas para concorrer na autarquia, se vou como cidadão não ligado a nenhuma porre, creio que aqui as coisas... Essa luta, essa discussão aqui poderia ser ultrapassada. Agora, a minha questão é a seguinte, e o colega já avançou, temos um parlamento em que geralmente as coisas vão e saem como entrar. Não se altera praticamente nada. Se a ideia do gradualismo territorial proposta pelo executivo, sim. Se prevalecer. Se prevalecer. Qual será o plano B, o plano C do... Bem, estamos aqui a UNITA, não é igual que falaram, a UNITA? Sim, a oposição, eu quero falar na oposição no geral, porque geralmente tem havido concertações entre os partidos na oposição, que poderão atuar em bloco. Essa é a minha questão. Muito obrigado. Obrigado. Bem, é assim, eu vou a reiterar que na minha maneira de ver, não devíamos excluir ninguém. Cidadãos com partidos e cidadãos sem partidos excluídos. É um direito constitucionalmente consagrado. Para o que apresenta, teríamos que alterar o problema de violência. Estamos a ter de ver para isso. E eu penso que, na minha maneira de ver, não precisamos ir para a língua. O que precisamos é definir balizas. É de facto. Eu prefiro compreender que esta luta é na base do interesse nacional. Por quê? Porque já me justifiquei. Eu não estou a ver um partido a ganhar os 162 municípios. Mesmo ela a pedir para que se realize em um nível de todo o país, não vai ganhar os 162 municípios. Não vai ganhar. Não, não ganha. Nunca aconteceu. Fica para a história. Vai para entrar para o livro do Guinness. Qual é o que mais chama? Guinness. Guinness. Vai entrar. Mas nunca aconteceu. Vai entrar agora. Não é possível. Lá onde a democracia cada um vai buscar um bocado. Vai buscar 5%. Vai buscar 10%. Vai buscar 20%. Vai buscar 30%. Depois faz uns 100%. É assim mesmo. Não vai ser diferente assim. O humano se apresentar à sua candidatura amanhã. Tem os seus apoiados. Aquelas pessoas que simpatizam-se com o teu discurso. Revença na convicção. No teu programa. O humano também. Portanto, o somatório disso é que vai dar 100%. E a divisão vai dar 5 municípios aqui, 10 ali, 20 ali. Mas diversificamos as ideias. Diversificamos o projeto de governação ao nível local. Porque o país não pode ser governado na base de uma só visão. O país é o conjunto de várias sensibilidades e que pensam diferente. Tem que se dar a oportunidade a essas pessoas exercer o poder político. Porque é a sua vocação. Agora, se você corta o direito dessa pessoa a exercer o poder político, eu penso que nós estamos, em vez de evoluirmos, estamos é a regra definida. Agora, eu não estou a ver quem defende o gradualismo funcional na base do seu interesse. Porque não vai ganhar a torre. Não é verdade. Eu sou da Unida, assumo isso. Não é a primeira vez que eu estou a assumir. Eu assumi isso publicamente e volto a assumir. O meu partido vai defender isso. Não está a dizer que vai ganhar os 162 municípios. Não, não é verdade. O que é que temos que nos mentir? Estamos é a dizer que vamos dar a oportunidade de todos participarem. Apenas isso, na base do interesse nacional. Agora, o que se refere em relação ao poder? Ninguém pode pensar que vai governar eternamente um país sozinho. Não é possível. Não é possível. Eu hoje sou deputado, mas digo-te que a atividade política na sua essência e o fim último é a governação. Não é a representação política, não é a fiscalização. Eu tenho que chegar a governar o meu país para mostrar à população que eu tenho algum valor, que eu sinto a sua dor. Porque se for só para representar, para aprovar orçamento, então não vale a pena. Eu tenho que governar. que nós temos que partilhar o mesmo poder. O país é o conjunto de vários grupos, constituído por vários grupos. E esses grupos têm que ter a oportunidade de apresentar a sua visão de governação. Só assim é que nós vamos ter um país estável. O que retardou Angola e continua a retardar é esta coisa de pensar que somos os únicos representantes, os legítimos representantes. O resto não serve. Não, está errado. Agora, se quem procura o poder e perguntar se tem legitimidade, eu penso que tem a sua vocação. Tem legitimidade. Quem quer manter, também tem legitimidade de manter. Agora, vamos emedir a força. Quem tem força? Não, não, não. O nosso partido diz que quem tem a força ganha. Quem tem força faz a história. E assim mesmo no mundo. Isso aqui, alguém referiu-se ao 23, ao 23 de março, como feriado nacional. Eles dizem que é dia da liberação da África aos fracos. Mas como é que um ataque ao Cuito Guanaval vai libertar a África aos fracos? Eu vou responder como é que isso é possível. Como é que um ataque ao Cuito Guanaval vai libertar Nelson Mandela? Então, onde é que está a luta de Walter Cisuno? Onde é que está a luta de Oliver Damo? Onde é que está a luta de Steve Bico? Onde é que está a luta de Winnie Mandela? de tantas outras forças sindicais da África aos fracos. Por que não falar desta cantora, desta ativista que morreu? A Brenda também foi uma grande ativista. Quer dizer, o MPLA mesmo equilibrou Nelson Mandela, é verdade? Não. Ele está, tem força. E como tem força no Parlamento? Impôs uma data que não é consensual. Só o dia que o MPLA sai do poder hoje, amanhã estamos a alterar tudo. É que vamos a alterar mesmo tudo. Por quê? Porque teremos que ter um friado de consenso. Uma data em que todos nós nos refemos e não pode aparecer alguém também que vem pôr os seus heróis aos angolanos. Não, na minha maneira de ver, quem é herói? O Dando Roberto Herói. Por que não puxar o Flupinga como herói nacional, por exemplo? Por que não embuscar o Rufino, aquele miúdo que foi morto em Viana como herói nacional? Por que é herói? Entra para a galeria dos heróis nacionais. Por que não embuscar o Hilbert de Ganga se vai falar de heróis do meu tempo? Porque eu vi as condições em que partiram. Mandou-me a demufar entre outros. Estes movem o sentimento de qualquer angolan. Sim, vai buscar o Jaén também, por que não? Agostinho Neto, outras figuras emblemáticas do próprio Lempelar que reúnem consenso, lutaram de facto para um propósito como o Nito Alves. Quem compreender melhor porquê que o Nito Alves tentou revoltar, sabe de compreender que o Nito Alves é um herói nacional. Por que o é? Porque o Nito Alves compreendeu desde sempre que estava a se subverter os objetivos para não lutar. Então é um herói. você não precisa subverter a história por uma questão de força porque você sai e assim que você cai. Um exemplo do mundo. Saddam Hussein caiu. Depois da queda do Saddam Hussein as estátuas estavam a ser derrubadas. O nome do Saddam Hussein apagou-se da história. Mobutu apagou-se da história. E de Amida apagou-se da história. Para que isso interessa? Mandela vai continuar a ser um exemplo na pessoa. Por quê? Porque só de estar no seu tempo e fazer leituras profundas. Eu acho que política é na essência disso. Não é mais do que isso. Faça a palavra. Por quê? O senhor, professor, é porque falou ouvi a exploração e falou muito bem por aqui. Eu não tenho uma pergunta mas eu vou dar a minha contribuição quanto às autarquias locais como um jovem. O nosso país depois da guerra foi um país muito sofrido. Então, eu tenho falado sempre isso com os colegas da faculdade e outras pessoas. Eu falo sempre que do jeito que o Uempa ela matou é do jeito que a Unita também matou. Só que o nosso antepassado os nossos mais velhos ateram-se muito de que sou sou o fulano que matou não, sou a Unita que matou ou sou o Impelay que matou. Então, por causa disso o partido começou a ganhar muito poder a nível do país. Então, eu acho que é algo que não será tão cedo que vai acabar. quanto às autarquias locais o deputado falou sobre o artigo 242 da Constituição aborda sobre o gradualismo funcional. Eu creio que fez uma interpretação extensiva porque analisando bem o artigo 242 o seu conteúdo não consagra que é um gradualismo geográfico ou um gradualismo funcional. Antes, pelo contrário, ele deixa uma o próprio legislador deixou em aberto que os órgãos definissem qual gradualismo seria melhor para a sua implementação. Particularmente, eu sou a favor do gradualismo geográfico. Analisando por que o gradualismo geográfico seria muito mais viável a implementação do gradualismo geográfico porque nem todos os municípios têm as mesmas condições para ser autarquias. O que nós estamos a nos atender é que essa vai ser autarquia e vamos ter um ressentimento por parte dos outros municípios. Ou seja, por que se escolheu Mayanga ao invés de se escolher Viana se também é município se também tem população? Mas aí se todos forem autarquias e como o deputado disse vai se subtrair alguma coisa do orçamento geral do Estado porque todos nós somos angolanos e a Constituição no seu artigo 23 consagra que todos nós somos igual perante a lei é algo muito surreal muito fora de ser a desesclarecer que nós ainda não temos um desenvolvimento tão pleno para se implementar as autarquias locais a nível de todo o território. Eu acho isso uma tremenda utopia por parte do do Partido da Unida estaríamos a estragar completamente o país. Uma outra coisa que o deputado frisou foi a cerca da corrupção que nem chegou a tocar muito nisso. O maior problema da corrupção no nosso país com a implementação das autarquias locais seria se não se fizesse uma fiscalização contínua e permanente e é isso que tem acontecido constantemente nós verificamos isso até na criação de obras públicas exemplo que lamba a centralidade do Zango Zero faz-se a obra e depois deixa-se a Deus dará e ninguém mais vai lá fiscalizar para ver como é que correu para ver como é que está a evoluir para se dar uma outra continuidade ou não. depois falou sobre da troca não é? Quem garante que da troca dos representantes de cada partido não é? Ou seja estabelece as autarquias locais e depois quem garante que terá éxito com aquele representante se for do MPLA nós também não garantimos que teremos êxitos com a implementação das autarquias locais se for um representante da Unida o que nós população queremos é que com as autarquias locais não se garante que terá um êxito imediato perdão e nem se garante que terá também um fracasso imediato mas nós população queremos simplesmente mudança queremos que os partidos passem a olhar as autarquias não como poder para os partidos nós queremos que passem a olhar as autarquias como poder para o cidadão para que o cidadão participe mais na vida do seu município a doutora não falou e falou muito bem se olhássemos as autarquias não para implementarmos os partidos políticos os partidos políticos não conhecem a necessidade que o município do Kazenga enfrentam nem a necessidade que o município da Mayanga enfrentam porque estão mais nos parlamentos raramente saem não vamos fazer uma fiscalização como é que está mas uma pessoa que vive naquele município sabe as dificuldades que aquele município enfrenta sabe a água que não tem sabe a energia que não tem então seria muito bom se ao invés se fosse que retirasse ou então que tivesse mais abertura para a participação da população na implementação das autarquias locais e não que olhássemos as autarquias locais como conferir poder aos partidos políticos muito obrigado fez uma intervenção extraordinária e já agradeço mas é assim em relação à questão do conflito armado começou por aí fez uma melhor leitura possível das armas das fábulas não saem ouro com certeza com certeza e eu conheço gente que hoje é órfão de pai de mãe famílias que ficaram destruídas por culpa da guerra estiveram no outro lado conheço também gente deste lado que diz perdi a minha mãe enfim culpados somos todos vítimas somos todos tiremos lições do passado para construir o futuro de maneira deve ser jurista e faz a interpretação do artigo 242 eu vou contigo fazer eu tenho aqui eu fiz a minha interpretação e gostaria de uma acompanhança o artigo 242 o seu número considera que a institucionalização das autarquias obedece efetivamente ao gradualismo mas não te fica ao certo o modelo foi o que disse sim com certeza porém tem a constituição vai para o número 2 leia o número 2 o número 2 o número 2 o número 2 os órgãos competentes do estado determinam por lei a oportunidade da sua criação o alargamento gradual das atribuições para ali o que é que percebeu agora faça a interpretação você faz a interpretação só no primeiro parágrafo sim faça o primeiro a lei diz que os órgãos determinam não é por lei a oportunidade da sua criação os órgãos vão determinar que tipo de gradualismo implementar a minha interpretação foi mais nesse lado não continua não para ali continua até ali e depois o alargamento gradual das suas atribuições de que forma não é vai se alargar vai se implementar o gradualismo não não atribuições termina atribuições são competências o que é competência a competência da onde de quem atribuições são competências são fins então atribuição de que de competência competência de quem da autarquia uma vez criada a autarquia cria-se uma uma norma jurídica para ela definir o timing da atribuição das competências da autarquia nem todas as competências serão entregues no mesmo dia vai se criar por lei se são dois meses se são três se são seis meses faz-se a transferência gradual das competências o número dois o número dois é um inquilucidador e acho que para quem é jurista faz uma interpretação extensiva e está lá que é evidentemente claro atribuições atribuições não é gradualismo competência não é gradualismo é competência da autarquia é competência da câmara municipal o número um de facto deixa um vazio mas o número dois clarece agora o direito o direito permite permite e a jurista sabe que cada um faça a interpretação e o cidadão começar a participar de uma forma direta na gestão dos problemas da comunidade deixas de ter simplesmente a democracia representativa passas para a democracia participativa a democracia tem que ser mesmo substituída porque prima muito pelos interesses não o interesse da população da população que está a representar mas é pelo interesse do bruto por isso é que temos muitos endinheirados e não ricos ainda bem que estamos de acordo e se é assim por que que uns têm que que têm que evoluir para a democracia participativa portanto vão participar na gestão da coisa do seu município e outros não é justo e se é jurista remeto-a no artigo 23 princípio da igualdade então por que que uns têm que ser em homenagem ao princípio da igualdade não em homenagem ao princípio da igualdade mesmo devíamos implementar ao nível de todo o país e eu estou a dizer e eu reitero constantemente e eu digo isso publicamente não é na base do interesse do meu partido e eu estou aqui a fazer uma apresentação procurei ser o mais cidadão possível porque se disse agora que os deputados não andam não conhecem eu podia te dar exemplos mas como não estou aqui para fazer campanha política quem conhece os deputados e segue-os eu não tenho direito a rádio nacional eu não tenho direito a televisão a zingo a tpa aquelas pessoas que me conhecem têm uma forma de seguir o meu desempenho a forma como eu sigo os problemas da comunidade como é que eu vou quero aqui fazer campanha política eu estou aqui na condição de cidadão e a minha abordagem é na base da cidadania é os efeitos aquilo que é de positivo com a implementação das autarquias eu encaro dois vetores fundamentais é a questão da democracia participativa é o cidadão participar de uma forma direta na gestão da coisa pública ao nível do seu município e é o empoderamento das famílias ou se quisermos é a criação de uma nova elite política é uma nova elite econômica para mim isso e a elite vem de onde? vem do município não precisa ser do partido A ou do partido B é o cidadão comum cria-se um sistema econômico que vai trazer novos empresários e a senhora disse aí bem que no país nós temos vários endinheirados temos com certeza fruto da conjuntura do país não só do país também o sistema marxista não permite uma economia livre porque se você tiver ricos não controlados é um perigo para o poder então ele tem que ter ricos controlados sabe por que existe lutas no mundo? não é essa coisa de ser ministro ser presidente não poder econômico quem tem dinheiro tem poder quem tem dinheiro influencia esta que é a questão e os ricos tem que ser controlados desafio estamos a me dar só um nome de uma pessoa que é conhecida nesse país que tem dinheiro que não é doente ela desafio-te agora diga-me só o sistema marxista o Estado enriquece a sua elite e empobrece o povo torna o povo mentindo controla o pensamento do povo controla o pensamento da igreja foi estranho ouvir o Dom Afonso Nunes a contrariar a posição do executivo toda a gente disse aleluia foi estranho pela primeira vez a igreja católica é verdade que a igreja católica durante o conflito armado desempenhou um papel fundamental mas nunca tinha tido uma posição tão firme como esta que deve agora em relação às autarquias eu afirmo plenamente que há municípios que não têm capacidade nem de ser há na palavra autarquias não têm não vão se desenvolver não vai ter nós tivemos um debate que lá na parte da das águas têm feito muitas investigações e levam vários projetos a várias comunidades tanto que elucidaram uma das comunidades como eu passo agora o nome que nem sequer ladrinas eles têm e vão se meter lá autarquias vai-se implementar lá as autarquias locais não é para depois sugar do orçamento geral do Estado é um risco é um grande perigo porque como é que eu explico isso eu acho que estaríamos a sugar muito do orçamento que nós já nem temos porque nós passamos a depender muito do que é do petróleo e o que é que o petróleo fez acabou ou está acabando já terminou? não não vamos só não um minuto só ela vai terminar depois vou só acho que ela já terminou não ainda não terminei sim mas deixa prestar atenção também ao tema ficou fundamental deixa-me só responder a esta questão lá onde não há latrinas dar a oportunidade de ter um saneamento básico eficaz é desperdício Isabel acha que este dinheiro do petróleo é só para esta elite da cidade alta tu achas isso achas que alguém que vive em Nanguangongo no Lumbá Languimbo é menos angolano que um cidadão que vive na cidade alta é menos angolano que eu que sou deputado é verdade isso então eu faço a seguinte questão tem havido ou não dinheiro para os municípios como é que os municípios estão a se manter não existe um orçamento para os municípios eu eu faço eu pela primeira vez aprovei um orçamento e os municípios têm dinheiro quem foi que lhe disse que com a realização das eleições autárquicas os municípios deixam de ter direito de receber dinheiro que os municípios não se implementam de uma forma deixa eu só deixa eu terminar agora que culpa que culpa tem o cidadão comum se não conseguiu-se diversificar a economia de quem traça as políticas públicas é o cidadão comum ou a quem conferimos o poder que culpa se ontem dependeram tanto do petróleo que culpa tenho eu realmente os desprotegidos para criar equilíbrios na sociedade não é diferente também da economia tu tens que equipar as sociedades não pode não pode haver um indivíduo extremamente rico e um indivíduo extremamente pobre há um princípio básico em direito que é o princípio da dignidade humana o princípio da dignidade humana o cidadão tem que viver com dignidade se remetemos para as políticas públicas então o cidadão tu achas que um cidadão que não tem latrina vive com dignidade quem é que fica sem sono quando a gente a morrer de cólera deve ser o presidente da república e o dinheiro do petróleo que arrecadamos das grandes empresas eu também tenho direito tu também tens direito o que nós temos que fazer é libertar a nossa consciência temos que deixar de ser manipulados e como jovem digo-te que este desafio de construir uma nova Angola é nosso mas sem manipulações com coragem assumindo a posição de Angolano primeiro depois vem os partidos agora nessa lógica para dizer não há municípios que o A mesmo não serve eu não estou de acordo eu acho que o deputado agora vamos terminar o deputado de Nova Itália a pergunta que ele tem a colocar na pedição de financiamento da campanha e diz o seguinte estou acompanhando a exposição que está acertada eu na qualidade de Angolano estou muito preocupado com a forma e a maneira que estão a tratar o progresso autárquico o processo autárquico a minha questão enquanto enquanto a colocar ao orador é os candidatos às autarquias que seja via partido e autônomo devem receber o financiamento direito do Estado fundamento porque senão estaríamos a promover financiamento ilícito terrorismo e franqueamento e coloca alguns pontos que aliando diz o seguinte porque na conta porque no conta não costa no caso seria não costa na proposta o financiamento público por parte dos candidatos ele é a vez diz o seguinte senhor deputado o 23 de março é e foi uma via impulsionadora na derrubação do aparteio porque a Unida não aceita eu começo pelo 23 de maio 23 de março começo pelo 23 de março é assim a queda da república soviética começa a terminar em 89 90 91 é só ler a história é só ler a história não foi diferente para Angola não foi diferente alguém disse para já não avança o fim o objetivo central da tela do Cuito com a naval era de um girajando era de um girajando isso de sul-africano é verdade que a Unida era apoiada pelos sul-africanos e o Mbelá era apoiado pelos cubanos e russos russos e cubanos foi a ofensiva do Cuito com a naval que permitiu que os russos e cubanos partissem da Angola o Mbelá não atingiu a jamba e a Unida não atingiu o Cuito com a naval portanto parou cessou o conflito porque havia uma nova ordem mundial havia uma ala que estava a ser apoiada pelos americanos que é o capitalismo e havia uma ala que estava a ser apoiada pelo globo soviético que é o comunismo e o Mbelá o Mbelá perdeu com o comunismo por isso é que teve que aceitar a implementação da democracia em Angola porque foi luta de ideias aquilo que o Mbelá do sul vivia lei Mandela quem libertou Mandela a luta na África do sul acelerou-se quando o próprio Mandela Oliver Tambo Walter Cisulo entre outros entram para a ala juvenil do ANSE e começam a criar movimentos sindicais que esses movimentos sindicais é que desgastaram o regime do aparteiro e a conjuntura internacional também permitiu a libertação de Mandela não foi o ataque ao Cuito com a naval não foi muito alto e Angola ontem gabava-se fruto do petróleo fruto do dinheiro mas se o 23 de março passa estou certo estaremos aqui todos vivos para ver esta data ela vai cair porque não foi o 23 de março que libertou Mandela por amor de Deus respeitemos a memória de Nelson Mandela prefiro acreditar que foi o INI Mandela que libertou Nelson Mandela como ela própria diz agora dizer que foi o MPLA que libertou Mandela dizer que foi o MPLA que libertou África Austral afinal que é África Austral porque Agostinho Neto disse um dia que Angola Angola é a porta da revolução tem com a intimidade em 1972 só foi por isso e a conjuntura internacional e na luta de ideias as ideias defendidas pela UNITA triunfaram as ideias defendidas pelo MPLA caíram o pé caiu o pé creio o pé deixou de existir não foi meus irmãos em política existe uma teoria que é a correlação de forças você não pode impor a tua ideia se não tiver forças é mentira não existe a correlação de forças tem que estar equiparada para o MPLA permitir que o pé saísse é porque estava fragilizado se o MPLA não estivesse fragilizado não caía é só ver hoje eles fazem o que bem entenderem deste país porque porque tem uma juventude manientada porque tem uma juventude que não está preocupada com o destino com o futuro ela deixa-se manipular não não há dinheiro para as autarquias não não há mesmo dinheiro é assim o país eu acho que de certeza eu ouvi tem duas questões eram duas faltou uma financiamento eu estou plenamente de acordo ele fundamentou também em relação ao financiamento eu estou de acordo que deve haver financiamento para onde existem pessoas sem latrinas não podemos deixar de fazer o bem não podemos nos limitar ao princípio da igualdade porque lá existem pessoas e aquelas pessoas também necessitam de vida necessitam se calhar a colega estava na visão jurídica precisávamos também perceber um pouco em toda a vertência a lei ao seu favor a lei ao seu favor o artigo ao seu favor eu também entendo que a segunda fase nem sempre acontece então quanto mais funcionar melhor mas passa a palavra ao seu equilíbrio para rematar e depois deixamos alguma palavra para a recomendação e depois fechamos o nosso feito acho que tudo foi dito em relação ao nosso debate resta-me somente agradecer a oportunidade que me consideram de castar tive um debate extremamente caloroso